Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou conversar um pouco aqui com vocês sobre as experiências que eu ando fazendo de compra online de material de pintura principalmente de aquarela porque é difícil achar que no Brasil é caro, as pessoas reclamam, então o que eu fiz? Eu recebo no meu Instagram várias propagandas sobre material de pintura então os chineses estão bombando nisso daí, aí eu falei, ah, vamos ver se chega aqui no Brasil, porque às vezes o que acontece? Você compra e já me aconteceu isso não com material de pintura, com outras coisas, até coisinha de cozinha coisa menor, mas enfim você compra e leva lá 5 meses pra chegar, 6 meses pra chegar aí não dá, não tem graça então, esse daqui eu achei um site diferenciado e gostei, gostei tô gostando, as coisas estão chegando pra ter uma ideia, eu comprei tipo dia 20 de janeiro na primeira semana de fevereiro os materiais já começaram a chegar, porque não vem tudo de uma vez, é uma coisa estranha você compra tudo junto só que chega uma coisa em cada momento então, eu tô testando justamente pra vir aqui pra falar pra vocês por quê? Porque tem coisa que tem um ótimo custo-benefício esse site em especial que é o da Prestige Prestige, que eu vou colocar aqui o link pra vocês aqui nessa página eu tô achando eles super tranquilos, porque tem um outro que chama Born to Sketch esse daí eu comprei também na mesma época até agora não chegou então, é isso que eu tô fazendo, pegando as medidas das coisas e vendo o que que chega o que que não chega quanto que é hoje eu vou testar esses materiais com vocês só pra ter uma ideia esse jogo de pincel super, super legal tem o pincel leque tem o chato tem os redondos a ponta é super fininha ele é sintético não é um pincel de pelo natural e eu até prefiro usar isso daqui por uma questão até ideológica né de ficar pegando pelo de animal eu não acho legal mas enfim os fininhos tem um aqui até que ele é todo cortadinho enfim super divertido esse jogo inteiro eu paguei sessenta e dois reais ó quantos são doze pincéis a sessenta reais ou cinco reais por pincel super, super bom o custo-benefício disso daqui eu já dei uma testadinha que eu não aguentei e achei ótimo tá então daqui a pouco a gente testa junto super legal o jogo de pincel desse site daí comprei também ó um jogo de espátulas pra fazer os raspados pra misturar a tinta né vou usar principalmente essa daqui tem uns lá que tem a faca toda cortadinha pra você fazer textura é um negócio super legal esse aqui eu fiz uma cola aqui pra mim a espátula ela o jogo eu acho que não saiu tipo uns 24 25 reais esse joguinho aqui de espátula tá aí comprei também o papel esse papel aqui é 100% algodão 300 gramas por metro quadrado tô testando ele primeiro eu gostei agora já não tô gostando tanto ele não é um papel que dá pra você trabalhar 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 ele custa por volta de 10 dólares então sai 40 reais o bloquinho esse aqui sinceramente não vale a pena tá não acho legal não precisa porque o que a gente tem aqui nas lojas eles tem um custo benefício melhor e são de uma melhor qualidade tá então o papel da China ó enrola as aquarelas essa daqui eu trouxe de viagem não veio da China não tem igual pra vender no site ela custa por volta de 140 reais aqui eu pedi ela ainda não chegou e assim que chegar eu mostro pra vocês mas essa daqui tem igualzinho lá 120 130 reais e é uma aquarela muito boa o difícil dessas aquarelas assim ó é que vem o nome chinês então não dá pra falar é tal ou tal você vai ter que dar uma olhadinha lá e testar tá bom outra coisa que eu comprei foram os pincéis pra caligrafia chineses sinceramente tomei o maior susto quando chegou por quê? porque ele é gigante né ó mas é divertido isso é uma coisa assim da internet né eu não reparei no tamanho não fiquei olhando eu achei que era pontudo tá pincel pra aquarela caligrafia ele serve mas ó só super gigante esses pincéis eu paguei 7 dólares uns 3 6 dólares e 70 aí você faz a conta e a conversão hoje acho que é tipo vamos multiplicar por 4 dá 30 reais tá então assim material é barato é tem coisa que é legal e tem coisa que não é legal tá tipo os pincéis são muito legais é a tinta até então esse daqui é ótimo agora vamos ver a que vai chegar e é a questão dos pincéis que são sensacionais papel errado enfim é isso aí agora vamos testar tá bom então pessoal agora ó vamos testar os materiais que eu comprei no site chinês as espátulas a tinta que tem igualzinho lá esse daqui de caligrafia e esse bloquinho de papel tá então vamos fazer esse teste vamos lá a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o pincel redondo vou pegar aqui uma cor de tinta vamos fazer um verdinho essa tinta aqui ela é bem legal eu gosto bastante então vamos lá o papel vou fazer aqui um eu já experimentei e é o que eu falei pra vocês eu não gostei muito não porque ele fica meio empipocado quando você molha ó o pincel é sensacional gostei muito bom tá agora vamos dar uma testadinha aqui ó vou molhar esse aqui ó vem com defeito tá vendo dois pelinhos aqui a mais ah não dá também pessoal cinco reais o pincel vamos olhar aqui pedacinho do papel vamos testar tom mais azulado tá vendo olha ele embola ele aglutina a cor é muito estranho ó ele quando você coloca um pouco mais de água ele faz essa aglutinação assim estranha enfim vamos lá agora vou pegar aqui a espátula porque ó esse jogo de espátula é super legal pra misturar a tinta no caso dos tubos se você quiser fazer uma cor mas eu uso mesmo é para raspar ó tá vendo pra dar esse efeito do raspado eu já ensinei isso em outros vídeos porém eu não tava com essa espátula eu comprei essa espátula justamente pra poder fazer os efeitos de raspagem por quê? porque você pode usar um material tipo quer ver? ou as costas de algum pincel ou um cartão de crédito sabe? ou uma coisa mais afiada metálica mas a espátula ela deixa você na postura de desenho mesmo né? como se você tivesse com um pincel ou um lápis na mão ó pessoal aqui ó já secou nada de levantar o pigmento tá bom? que a minha espátula tava suja mas deixa eu ver aqui se quiser fazer feito assim né? de graminha tá vendo aonde tá molhada ela entra mas percebe? muito mais fácil você fazer isso com uma espátula do que com qualquer outro instrumento porque aqui ó a gente já tá na mão pra fazer a coisa acontecer tá? então super legal acho que valeu a pena essas aqui maiores ou você pode usar também pra fazer raspados maiores quer ver? vamos ver vamos testar já que a gente tá testando tudo né? vamos testar aqui num tom esse vermelhão aqui ó o papel enquanto você não molha muito ok mas a hora que molha começa a embolotar e não é legal porque aquarela por princípio é uma técnica bastante molhada agora a gente vai esperar aqui um pouquinho pra poder testar outra espátula tá bom? quanto isso eu vou mostrar pra vocês alguns dos pincéis por exemplo vamos pegar esse redondinho aqui esse redondinho é bem legal porque dá pra gente fazer arbustos tá vendo? como ele não tem nenhuma ponta ó que legal muitas vezes a gente precisa fazer esse efeito pra fazer uma copa de árvore ou mesmo um gramadinho um arbusto alguma coisa assim que você tá fazendo pra representar uma casa alguma coisa ó ele é bem legal bem legal mesmo redondinho aqui acho que aqui já dá pra gente testar eu vou tá vendo? dá pra fazer esses efeitos de textura que ficam super bonitos essas outras essas outras ó você pode usar também pra fazer raspado mas pode também usar pra misturar tinta né você pega dois tubinhos coloca mistura faz uma misturinha enfim outro pincel que eu acho super interessante esse aqui olha só tá vendo? ele é todo cortado fininho mas eu posso dar uma pressionada tá vendo? cortadinho precisar dar qualquer efeito criar qualquer textura uma coisa que a gente pode fazer em casa cortando mas no caso esse daqui já é bem baratinho já vem pronto o pelo dele é bem legal tranquilo tá? outra aqui mesma coisa esse também eles gostam desse desse pincel que faz essa textura interessante bem legal tem mais um aqui esse aqui ó ele a ponta dele é praticamente ele é um pincel redondo de ponta chata tá? cria texturas interessante bem legal também aí tem esse daqui normal né? um pincel chatinho dá pra pintar normalmente com ele retenha tinta esse é o bem legal também são tantos pessoal ó o leque bem especial isso aqui eu adoro fazer esse efeito de de graminha os pincéis né? os fininhos realmente é pra fazer detalhe super bom também a ponta dele vem bem fininha tem esse aqui que é mais fino ainda ó mais fininho então é ótimo e aí tem esse daqui que a gente vai fazer uma flor com ele vamos usar esse último pincel pra fazer uma pétala de flor pra isso eu vou usar essa tinta aqui coloquei cor de rosa e na pontinha aqui do pincel eu vou colocar um violeta e agora vamos lá ó que lindo o efeito dele parei uma olhadinha aqui um pouquinho mais de tinta rosa pontinha com violeta aqui ele só de movimentar ó eu já tenho uma pétala super bonita pouquinho mais de água pouquinho de rosa pouquinho de violeta na ponta então tá aqui minha pétala agora eu vou fazer com esse outro que eu achei ele muito bom aqui nos nossos testes vou limpar isso aqui eu achei ele ótimo vamos fazer então o cabinho e as folhas da nossa florzinha ó pouquinho mais de pressão embaixo pouquinho de pressão aqui assim ó a pontinha dele é tão fininha ótimo super super legal finalizar com ele e aí ó aqui embaixo eu posso pegar esse aqui lembra dele e fazer as minhas graminhas tem esse tem o leque já complicou aqui com o leque não tá dando muito vou continuar com esse aqui o leque muito aberto e aqui tá a nossa florzinha feita com pincéis super legais esse aqui né muito legal muita gente me pergunta às vezes eu posto que eu tenho um outro da Keramique que é assim e dá um efeito super legal as pessoas curtem e pedem pra pra dar o nome enfim indicar onde compra esse aqui especial veio da China mas tem o nacional também que serve perfeitamente pra esse mesmo fim tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado dessas dicas desses materiais super gostosos e se gostaram deixe o seu like se inscrevam no meu canal se vocês tiverem alguma sugestão alguma dúvida algum comentário deixe aqui na página eu vou ter o maior prazer de responder e também se quiser assistir outros vídeos assim clica aí no sininho que a gente manda uma notificação tá bom muito obrigada tiverem 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 tiverem